E nesses Jogos Olímpicos, a gente está tendo uns exemplos assim tão legais, né? De pessoas que às vezes perdem e ficam contentes, e outros que ganham e ficam insatisfeitos porque não batem o recorde. Então, isso é o que a inteligência emocional faz, ela coloca a cabeça da gente diante de uma situação em que, seja ruim, seja boa, seja mais ou menos, ela sempre pensa de forma positiva. Aliás, a gente poderia dizer que quem nos deu uns primórdios da inteligência emocional, eu acho que foi a Poliana. Não sei se todos vocês assistiam, mas ela tinha o famoso jogo do contente. E todos esses processos que a gente vê, que os psicanalistas tratam de forma mais científica, no fundo, no fundo, é o jogo do contente, em que você vê o lado positivo de tudo. E evita de ver o lado negativo, né? Essa atitude da Rebeca na Olimpíada foi fantástica, né? Quinto lugar, está ótimo. Gostou, está certo que ela já tinha ganho as outras duas, então é por isso que ela estava feliz. Mas mesmo o quinto lugar não causou uma depressão nela. Então, isso que a inteligência emocional ensina para a gente. Diante de situações ruins, diante de situações em que os outros são melhores, abolindo a inveja, você consegue fazer com que a tua cabeça, teu pensamento, a tua vida não seja de desgraças, não seja uma coisa negativa. E sempre dá tudo certo. Deixe-me, 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 deixe-me.